Boa noite! Aqui estou eu de novo, Dona Carmélia, conselheira amorosa. Hoje nós temos uma história bem escabulosa, ok? Que acontece às vezes em várias famílias brasileiras, ok? Não esqueça, é muito importante, gente, você dar o seu gostei e se inscrever no canal para que eu continue colocando meus vídeos com a história que vem para o meu e-mail, tá? Vou deixar a descrição aí embaixo, depois do meu e-mail, ok? Então, mais uma vez uma mãe aflita veio através do meu e-mail contar a sua história. Vamos ver. O nome da história é Mãe Aflita. Minha filha é casada, tem um filhinho e começou a beber demais. Ela bebe de segunda a sexta, chega a ficar com dificuldades para falar. Chama a atenção, mas ela discuta e grita e não aceita os conselhos. Diz que é para mim não me meter, que a vida é dela. O problema é que ela está afetando a todos com essas atitudes dela. Está afetando o filho, está afetando o marido, se torna agressiva, discute por qualquer coisa, grita demais. Ninguém pode dizer nada. Dona Carmélia, como eu posso ajudar a minha filha? Por favor, me oriente. Bem, querida. Olha, em primeiro lugar, de mim, da minha concepção, você tem que convencer que a sua filha está com problemas, com problema de álcool. Ou seja, ela não consegue passar um dia sem ingerir álcool. Então, isso já dá um patamar de alcoolismo. Ou seja, infelizmente, se é desse modo que você está falando, a sua filha se tornou uma pessoa alcoólatra. E alcoolismo não é só vício. Alcoólatra é uma dor em sá. O alcoolismo, ele é tratado através de grupos que se encontram, que é o AA. São grupos muito bons, tá? Muito bons. Muita gente se curou ali. Eles se reúnem com o mesmo problema do alcoolismo. E a lei deles é nunca beba o primeiro gole. Entende? Então, eles passam a vida inteira sem nunca mais dar o primeiro gole. Porque a pessoa alcoólatra não é aquela pessoa que bebe socialmente. Às vezes, às sextas, sábado, domingo, a pessoa alcoólatra, ela chega a dar uma tremedeira, tá? Tremedeira no organismo se ela não ingere álcool. Ou seja, o organismo dela se acostumou com álcool e ela não consegue mais se ver livre. Então, você está com problemas. Se a sua filha está nesse patamar, ela precisa ser internada, tá? Ou participar de um grupo de alcoólicos anônimos. É muito bom consultar um psicólogo, fazer um tratamento. Existem remédios, sim. Que ajudam a pessoa a deixar o alcoolismo, sim. E isso acontece em várias famílias. Quando não é com filhos, é com marido, às vezes até com esposa. Então, o alcoolismo é uma doença muito grave. Então, por isso que você tem que abrir o olho quando começarem festinhas, beber, beber demais. Tudo que é demais pra nós é veneno. Tudo que é demais é veneno, ok? Então, aconselha a sua filha. A primeira coisa que um alcoólatra tem que fazer pra começar a dar o primeiro passo da cura é ele a dimitir. Ele a dimitir. Eu sou um alcoólatra. Aí, ali em diante, ele vai começar a se tratar. Então, aí ele tem uma esperança de cura. E eu acho que todo mundo tem cura de qualquer problema que esteja enfrentando. Desde uma hora que tenha fé. Porque, minha querida, sem fé não se alcança nada. Deus tudo pode. Ele é poderoso. E é nele que a gente busca muitas respostas e muitas curas, ok? Então, espero que eu tenha lhe ajudado. Mas não esqueça de instruir a sua filha pros AA, Alcoólicos Anônimos. Você encontra aí na internet, procurando, bote assim, procuro AA, Alcoólicos Anônimos, que você vai encontrar. Muita gente participa de grupos assim. E, ó, é excelente. Muita gente se curou do alcoolismo assim, no ar. Ok, minha querida? Espero que eu tenha lhe ajudado, lhe orientado, tá? Espero, sinceramente, que a sua filha admita que está com um problema. Porque, desde uma hora que ela dimitir, ali começa o tratamento e a cura dela, ok? E não esqueça, tenha fé. Acredite no Todo-Poderoso, nosso Deus. Jesus tem poder e Ele pode curar. Ok, minha querida? Que Deus abençoe e uma boa noite.